Uma mulher de 42 anos morreu após bater de carro contra uma defensa metálica, aquele chamado Guad Rail, o nome dele, né? O acidente foi registrado na madrugada de sábado na LMG 758 em Belo Oriente. O Marcos Lester está de volta para trazer informações sobre esse acidente, por favor, Marcos. Olha só, Nico, mesmo presa as ferragens do veículo e também na defensa metálica na 758, essa mulher sentia muitas dores e chegou a conversar com a equipe de resgate, pedindo para que levasse o quanto antes para um hospital. E ela foi conduzida para o hospital daqui do município de Ipatinga, porém, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu. O impacto foi tão grande que o carro na parte da frente ficou totalmente destruída. E a equipe de resgate foi até o local, tentou fazer de tudo para que essa vítima, né? não morresse e ela conversou com a equipe de resgate na hora lá do acidente e mesmo assim ela não resistiu aos ferimentos. Ainda, de acordo com a apuração, Nico, essa vítima, essa mulher de 42 anos, ela não estava acompanhada no momento desta colisão. Eu volto com você. O trem está lá para proteger, né? De uma coisa maior, né? Mas bater nele gera um acidente também, né? É uma proteção metálica forte. Sim, cara. Sabe o acidente também. Mais super, contracting na época da hora.